E aí galerinha games, tudo bem com vocês? Bom, a caçada de hoje será o seguinte Eu fui numa loja lá Comprar uma Tipo como eles falam, uma sacola de começo de ano Que se chama Fukubukuro Uma loja, tipo assim, primeira venda do ano Eles vendem bem baratinho lá, só que eu não achei muita coisa lá Na verdade eu queria comprar aquelas lojas de games Lá, uma Essa sacola aí, que ela vem tipo por exemplo É 100 dólares, na verdade o preço de 100 dólares Vem por metade do preço, assim Tipo 50 dólares O produto tá lá dentro Aí vem bastante coisa, tinha uma sacola lá Só que tava muito cara, tava 70 dólares mais ou menos, 7 mil ienes Tinha um videogame que tinha Com o Nintendinho E o Super Nintendo e o Mega Drive Aquele que vem em 3, um só E vinha 10 fitas de Super Nintendo E 10 fitas de Nintendinho Só que eu achei muito caro Porque na verdade foi ver o aparelho lá Só o aparelho era 8 mil, mais ou menos Vendendo separado Mas ia ser muito Certeza aí, com aquela cita bem charopinha lá Bem ruimzinha, que não vende lá Aí eu ia sair perdendo, acabei não pegando Mas, pra não perder a viagem lá Comprei, achei lá um videogame baratinho lá E é um videogame de comemorativo Então eu vou mostrar pra vocês aí Espero que vocês gostem aí pessoal Então galera, estamos aqui Eu comprei 3 negocinhos aqui Vou mostrar primeiro aqui Antes de mostrar o videogame aqui Vou mostrar Eu comprei um acessório Pro Nintendo 64 aqui na caixa também Esse aqui pessoal, é aquele adaptador que você coloca no controle Aí você engata a fitinha do Game Boy O Game Boy Color ou Game Boy É... Game Boy normal, né? O Pocket ou normal Esse aqui você vai jogar O seu Game Boy no Nintendo 64, pessoal Tá bonitinho aqui, tá na caixa pessoal Olha que legal aqui Paguei apenas 108 ienes Como eu já falei Mais ou menos essa média pessoal É... Local que vende Janko, né? Que eles não testam antes de vender É... Mais ou menos esse preço mesmo, né? 108 ienes A 200 ienes mais ou menos Então, dólar 800 Ou 2 dólares mais ou menos Custa um negócio desse aqui Como tava na caixinha assim Eu aproveitei e peguei Eu tinha mais... Eu já tenho um lá Só que eu aproveitei e pegar um na caixa aqui Segundo aqui, galera Olha o que eu achei aqui, pessoal Fire Cry 4 É... PS4, né? Só que, ó Paguei em português, cara Aqui no Japão, aqui Achei na hora de usados, japonesa Achei um Fire Cry 4 em português Tava barato Tava 2.500 ienes Na verdade, esse jogo aqui em japonês Tá 3.500 ou 4.000 ienes ainda, né? O usado ainda, você acha por 3.500 mais ou menos E eu achei por 2.500 Em português ainda Quando eu jogo lá no Playstation No Playstation 4 E sair em português Aí ajuda bastante na jogatina Porque você vai jogar esses jogos aqui Na... Modo campanha Em japonês é bem complicado Você tem que olhar vídeos no YouTube primeiro Pra começar a jogar E aqui você tá no português Que é mais fácil pra jogar Então, paguei 2.500 Tá 25 dólares mais ou menos Tá tudo em português Feito na Zona Franca de Manaus Bom, o que eu queria mostrar pra vocês aqui, galera É esse game aqui, ó Game É o Nintendo 64 O Clear Blue Só que eu já abri a caixa Já testei o videogame Já Tá funcionando normal Só que me... A caixa tá intacta, pessoal Tá novinha, novinha Só que me decepcionou só É isso aqui, galera Esse aqui ó Esse aqui vem com manual Bonitinho Com todas as manuais Com videogame, ó Tá um pouquinho amareladinho Né O tempo Mas Tá novinha, novinha Novinha Ele tá com o original ainda Com a memória original O pessoal não trocou ainda Ele aqui Vem bem bonito Essa cor aqui, ó Essa cor dele aqui Bem bonita O que foi decidido Foi isso aqui, pessoal Não veio com o controle Com o controle Original dele O original é dessa cor aqui Na verdade Bem transparente Dessa cor aqui Eu já procurei Já nas lojas, ó Eu achei já Esse controle aqui Só que o controle É o mesmo preço Do console Aí eu falei assim Não valeu a pena pegar, né Então eu deixei quieto Por enquanto Até achar Por enquanto Nas caçadas Eu consegui achar Um controle dessa cor aqui Aí eu acabo pegando Mas caso ao contrário Eu vou poder ficar com isso aqui mesmo Deixei ele aqui na caixinha E também vem com a fonte Tem a fonte aqui Funcionando belezinha, pessoal Mais um objeto da coleção aqui Eu tenho já o 64 Só que é uma cor preta Com o controle azul Então É meio diferente já Então Esse aqui, pessoal Eu paguei 1800 ienes Aqui não tem Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Tem aqui, ó 1800 ienes Que dá Mais ou menos 18 dólares Poletas Eu acho que foi barato Essa cor aqui Não há Eu não acho De ser muito Essa cor aqui É difícil de achar Eu já achei Quando eu já fui na loja Pra comprar esse Fuku Bukuro aí Como eu não achei Uma sacola legais Pra levar Aproveitei Comprei esse aqui Que tava na Tipo promoção Peguei também Esse O Far Cry 4 Aqui Que eu tava na promoção E O adaptadorzinho Pra Colocar o cartucho Do Nintendo Game Boy E aí, galera O que vocês acharam do vídeo Se já gostaram Deixa que ele gostei Deixa o comentário Do vídeo aí embaixo Tem bastante comentário Muito obrigado Sempre tô comentando Mas uma vez Eu repito, pessoal O pessoal que não tá conseguindo Responder É porque não tá dando Pra responder Tá algum problema No seu canal Que não tá deixando O pessoal responder Nos seus comentários Não esqueça de compartilhar Vídeo nas redes sociais Garanto com a sua Colaboração E aí, galera Até mais Até o próximo vídeo Até a próxima caçada Ou mostrar algum vídeo Da coleção pra vocês Até mais Tchau